Caldeirão, 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 Paulo Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Nunca se em mim derrubar Firmado em Ti eu restarei Pois Tu és meu refúgio, ó Deus Não importa o que estiver Torvalho o monte e adorarei E Te encanto, ó e Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Nele Então fez esse dia A senhora já passou todos os dias Mas esse dia Ele é tão bom e tão melhor Quanto ontem Quanto sexta-feira Eu acredito que foi Essa união como o pastor falou De todos Em prol de abençoar a senhora Porque a senhora merece Isso aqui tudo é porque a senhora merece E os filhos da senhora são abençoados Porque eles estão honrando a senhora Todas as vezes que eles honraram a senhora Eles vão ser mais abençoados Tudo o que tens feito Tudo o que vais fazer Tuas florestas Tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar te agradeço Eu te agradeço Eu não consigo Não consigo ir além do teu olhar Tudo o que consigo é imaginar A vida está nesses Dentro de você O ouro eu consigo só adivinhar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem E Deus E Deus com você Você é o espelho Que agradeço E a imagem do Senhor Só o Senhor Ainda não mudou Já é o bastante Deus é conhecer Você é o amor Você é o amor Você é precioso Mais raro que o ouro Pulo de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te reivindicar Se o mundo te desistir Se o mundo te desistir O ouro eu consigo só adivinhar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Se o amor é o bem Que tudo está em vencer O pecado não consegue E a sua fé A glória é o de Jesus Existe em você O que você tem Você sabe fazer Não vou dar em mim Deus escolheu você Sua raivade não está naquilo Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Por você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus é conhecer Você é o mundo Você é precioso Mais raro que o ouro Pulo de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o pastor Já é o pastor de Deus É conhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Pulo de um fim Mas se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o pastor de Deus É conhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Pulo de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Oi, Eli Oi, Eli Oi, Eli Eu quero apresentar uma família Muito querida por nós Cadê, Nil? Nil? Se proste aqui, minha filha, rápido Está linda, viu? Glória a Deus pela sua vida Pra quem não conhece Nil Nil é a esposa Do nosso irmão Paulo Nosso contemporâneo De ginásio ali E ele, pra quem não conhece É o Paulão TV Caldeirão Aqui em Feira de Santana Nosso irmão Paulão Ele Nosso irmão Nosso amigo Da infância Pessoa que nós queremos muito bem E ele está nos prestigiando Também com a sua esposa Nil Sua filhinha Vitória Paula Vitória E também o seu filho Que está aqui filmando O nosso irmão Jadson Né, Jadson? Que Deus te abençoe, meu amado E alista o nosso irmão Paulão Que é conhecido aqui Em Feira de Santana Como Paulão do Caldeirão O Caldeirão do Paulão Maiara Leal Maiara Leal É a noiva A namorada do nosso irmão Jadson Amém? Deus te abençoe, meu filho Você está muito linda, viu? Deus te abençoe, você Eu quero também agradecer A presença de todos Os familiares Os amigos Os convidados Quero registrar a presença Do nosso irmão mais velho Salvador Olha Pra quem não conhece Ele é o nosso irmão mais velho Filho de Dona Lourdes Já falei aqui Foram 14 filhos 9 homens E 5 mulheres Celebrando, né Mais uma vez O aniversário De Dona Maria de Lourdes Né Dona Maria de Lourdes Que nós possamos aqui estar Chamando a presença Realmente do Senhor Para este lugar Para que Ele venha Lhe fortalecer E graça E sabedoria E todos que ouvirem Essa palavra Para que não fique Só nas minhas palavras Eu vou Falar um salmo 100, né Que diz assim Celebai com júbilo O Senhor Todos os habitantes Da terra Cantai ao Senhor Com alegria E apresentai-vos a Ele Com canto Sabei que foi o Senhor O Senhor É o Deus Foi Ele Que nos fez E Ele E dele Somos Somos O Seu povo Rebanho Que Ele Pastoreia Entrai pelas Suas portas Com ação de graça Em seus atos Com louvor Dele graça E bendizem o Seu nome Porque o Senhor É bom É bom E o Seu amor Dura Para sempre A sua fidelidade De geração A geração Pois é Dona Maria de Lourdes Eu creio que é muito importante Para a senhora Ver A sua geração A geração Quer dizer que vem A senhora Nasceu Cresceu Namorou Noivou Casou E aí teve seus filhos Seus filhos Já vêm seus netos Seus bisnetos Então Tataranetos E são essas As gerações Que Deus Prometeu Que existem De geração A geração A senhora Se sinta Muito Agradecida Ao Senhor Por a senhora Chegar A excelidade Que nós não sabemos Se vamos Chegar lá Né Então Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos E fortaleça Em graça E sabedoria Eu Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar mais Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sou pequeno demais Sou pequeno demais Sou pequeno demais Ter um grande Eu preciso de ti Que eu preciso de ti Eu preciso de ti Entra na minha vida, feche com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como o Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção. Para mim, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, oh Paz. Sou pequeno demais, me dar a Tua paz, faço tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, feche com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, feche com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, meu bem maior. Faz um milagre em mim, meu bem maior. Faz um milagre em mim, meu bem maior. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. O tesouro é meu bem maior. O tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou, diferenças até poderão acontecer. Mas quando a mágoa tem razão, rivalece o perdão, para sempre assim será. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família. Debaixo da graça. Mandada nas asas. De quem a criou. Minha aventura. Eu sou. Por ter meu lar. Eu sou. Na presença do Senhor. Na minha família. Debaixo da graça. Guardada nas asas. De quem a criou. Minha aventura. Eu sou. Eu sou. Por ter meu lar. Na presença do Senhor. Eu e minha casa. Seguirei ao 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 Senhor. Minha família Embaixo da graça Guardada das asas Quem a criou Minha aventura Eu sou Porque meu lar Da presença do Senhor Da presença do Senhor Tudo que está acontecendo aqui, amados É para a glória de Deus Deus fez o homem para glorificar ele Só isso e mais nada Só que o homem ele escolhe Ele é livre Existe algo que Deus deixou para o homem Chamou livre e arbítrio O homem tem direito de escolha Mas o Senhor ele deixou a sua palavra A nossa bússola Para ser seguida Amém? Glória a Deus por tudo Eu glorifico o nome do Senhor Quero dizer para minha mãe Minha mãe Que Deus te abençoe E te guarde Que ele tenha misericórdia de ti Que ele possa levantar o seu rosto E te dar a paz Amém? Amém Seja forte, mulher Glória a Deus Seja forte E ouça A voz De Deus Ouça a voz de Deus Nós que optamos Por seguir a Cristo Não estamos aqui brincando Isso aqui não é uma reunião Para alguém se aparecer Ser mais visto do que outro Isso aqui é uma reunião Apenas para reconhecer A soberania do nosso Deus A partir do momento que eu optei Para seguir a Cristo Foi no dia 11 de novembro De 2003 Ali no bairro do Costa Azul Meu local de trabalho Onde eu estava trabalhando E em uma pequena reunião Falando da palavra de Deus Eu tomei minha decisão De servir a Cristo Então A partir de ali Eu nunca brinquei Nunca parei para brincar Para ficar dividido Eu tomei minha decisão E vou até o fim Em nome de Jesus E eu dou esse conselho Para aqueles que ainda Não tenham aliança com Cristo Porque Deus é Deus de aliança Tome a sua decisão Meu amado Tome a sua decisão Porque Cristo está voltando E quando ele voltar Ele vai querer Aqueles que tenham compromisso com ele Ele vai chamar Cada um pelo seu nome Infelizmente Aquele que não tiver Uma aliança com Cristo Um compromisso com Cristo Ele não vai reconhecer Como o Filho dele amado Isso é o Senhor Que fala na sua própria palavra Nós cremos na Bíblia Por inteiro Como a palavra de Deus Amém? Amém Nesse momento Quero convidar meu irmão A Blanco Ele vai dar uma salvação Aqui uma palavra Falar Vem cá Blanco Fica de pé Isso é rápido Falhado aqui Da parte de Deus Que você deseja falar Eu, como eu acredito Em nome de vocês Já estão Sabendo Eu sou o Filho Segundo Mais velho Na dança de Salvador No momento Eu só tenho que agradecer A presença De vocês todos Falando Quem fala mais por mim É meu irmão Que é o Evangelho Já está incorporado Por nosso Deus Eu estou ao lado dele E como vocês também Acredito que Tem seus planos Então Tudo tem O momento certo Eu acredito Que eu falo Eu sigo A vida Uma vida normal Desde quando A gente Deseja Venha ao próximo Você é o Continuador De Deus Muito obrigado Nosso irmão Juka Uma palavra aqui É meu querido Juka é o sobrinho É o neto mais velho Da dona Lu Agradecer a todos Pela presença E aqueles que Não me conhecem Mas a gente tenta Unir todo mundo O máximo possível Infelizmente A gente não consegue Que todos os Os netos Meus irmãos Filhos da minha mãe Que agora me dá Uma saudade muito grande Há mais ou menos Três, quatro anos atrás Nós estávamos aqui Presentes Comemorando essa data Novamente Dois anos já fez agora Que mãe Foi embora Então Esse número É três Mais ou menos A Renata Está na Itália Nesse momento Mas manda Com certeza As felicitações De minha avó E é isso que a gente Vem fazer aqui Felicitar e desejar Cada vez mais Que a gente Possa Alcançar As nossas Missões Aqui na Terra O que eu vejo Hoje Eu tenho Minha religião Não sou protestante Mas tenho minha religião E acredito E acredito que cada um Tem uma missão Na Terra E isso é que eu quero Que as pessoas pensem Qual que é a minha missão O que eu vim fazer O que eu posso fazer de bom O que eu posso De agregar de valor No mais Só felicitar E agradecer a todos aqui E desejar que nós tenhamos Um bom evento Uma boa tarde A todos aqui Nosso irmão Ju Que ele falou Representando A nossa irmã mais velha Que já Deus levou Era Nossa irmã em Cristo Foi a primeira A se convertir ao Senhor Há três anos atrás O Senhor Tomou e levou Com certeza Está aguardado Gostaria de comentar O pastor Pedro Para vir aqui Dar uma salvação Rapidamente Pastor Ele é o pastor Da nossa irmã Dona da casa Pastor Pedro Que Deus te abençoe Estou conhecendo hoje Ouço muito Falar do seu nome Com certeza Nós iremos Nos falar mais Oitenta e sete anos Está perto Da minha mãe Minha mãe Está com noventa anos Pé E graças a Deus Que lhe dê mais saúde Mais vida E que a senhora Possa poder ver Os seus filhos Os seus netos Os seus bisnetos Com certeza Com muitos e muitos anos E com muita felicidade É aproveitando a oportunidade Vamos orar por ela Não é? Vem aqui Só pode não? Então vamos até ela Amém? Eu queria que neste momento É Que todos pudessem Levantar as mãos Até ela Pai Pai no nome de Jesus Te apresentamos Neste momento E sabemos Meu Deus Que é uma idade Muito importante Sabemos Ó Pai Que esses anos Que ela já viveu Aqui na terra Foi gratificante Mas que o Senhor Mas que o Senhor Não possa só Dar a ela Anos e anos Mas que dê pra ela A salvação Que é a salvação Mais importante Meu Pai Por isso Deus Não só abençoa ela Mas toda a sua casa Toda a sua família Em o nome do Senhor Jesus Amém João capítulo 5 Versículo 7 Se vós estivés Em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedirei tudo Que quiser Que vós será Veito Amém? Neste momento Eu quero Apresentar a minha esposa Minha esposa Nós temos um filho Ele chama Hugo Duarte Barbosa Ele tem 18 anos Hoje se encontra ali Na cidade de Limeira Interior de São Paulo Da outra vez Ele estava aqui Nós temos 22 anos De casados Com mais 4 26 Pra quem não conhece O nome dela é Edna Duarte Barbosa É Eu quero dizer Para os amados Que Nós estamos apenas No começo Da primeira Lua de mel Amém Minha esposa Ela é minha bênção É minha coroa Que Deus me deu Certo? Então Ela pra mim É minha esposa Minha amiga Minha amada Minha companheira Minha varoa Seva Seva Do Deus Quando eu estou Distante dela Que eu estou Trabalhando Em algum lugar Fazendo missão Para o Senhor Eu já fico com saudade Da minha esposa Se eu dormir No trabalho Eu estiver trabalhando Em algum lugar Em alguma missão Eu não consigo dormir Eu sinto muita falta Por quê? Antes de eu conhecer A palavra de Deus Nós temos A aliança Com Cristo E antes De tudo Nós Nos casamos Miguel Talí Foi testemunha Orlando Sua esposa Foi no dia 24 de fevereiro De 1994 Nosso casamento Ali na cidade De Salvador Então assim Eu quero dizer Para os irmãos Que tem família Valorize Suas famílias Se Deus te deu O teu esposo Valorize o teu esposo Se Deus te deu A tua companheira Valorize ela Ela é sua coroa Trate-o a bem Nunca Dê uma exortação Antes de você Elogiar a sua esposa Antes nunca Antes nunca Exorte o seu esposo Antes de você Fazer uma elogia Por quê? Por que isso? Porque Quando nós Nos conhecemos E nos casamos Antes de tudo isso Fizemos isso Porque vimos Alguma coisa Anormal Um pelos outros Aquela Princesa A mulher do meu sonho Se eu conhecesse Eu me casaria com ela Se eu conhecesse Aquele homem Seria o meu esposo Então nós tivemos Essa visão No início E por que que muda? Tanto 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 Lembra Lembra Do que nós Falamos Na frente Do altar Na frente Do magistrado Do juiz Da testemunha Dos convidados Dos amigos Da parentela Da plateia Da plateia Dos anjos Do Espírito Santo Do filho Do pai Das pessoas Lembra Amém? A bíblia A bíblia A bíblia diz Lá em 1 Timóteo Que ele não serve Para nada Quem fala algo E não cumpre Aquilo que ele falou Não se esforça Para cumprir Para Deus Ele não vale De nada Ele é igual Uma palha seca Homem Sem palavra Mulher Que não faz Aquilo que ela Diz que falou Que ia fazer Devemos honrar A palavra Que nós falamos E nós falamos Naquele dia Do nosso casamento Que iria Ficar até o fim E graças a Deus Que o Espírito Santo De Deus Entrou na nossa vida E nos convenceu Acerca disso Muitos dizem Que gostam muito No início Que amam Até amam De verdade Mas logo logo Esse amor termina Mas eu quero dizer Que o amor verdadeiro O amor de Jesus Ele nunca termina Em nossas vidas Esse permanece Para sempre E a Bíblia diz Que se vós estivés Em mim E as minhas palavras Estivés em vós Poderei pedir Tudo o que quiser E vosso Pai Será feito Olha o que Jesus Está falando Através da sua palavra Ele diz Se vós estivés Em mim E as minhas palavras Estivés em vós Pederei tudo o que quiser E vos será feito Vai Deus cobrando A palavra Que nós falamos Porque muitas vezes A gente fala assim A gente convida Alguém para algo E assim Você vai irmão Sim Já estou lá E depois ele não vai Ele não honra Com o que ele falou Então a Bíblia diz Deus faz Deus faz sem precisar A gente fazer nada Por exemplo João capítulo 3 Verso 16 Miguel Jesus disse assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único Filho Nigento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Mas tem a vida eterna Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu Seu filho Seu único filho Isso é um atributo De Deus Ele fez o que ele Quis fazer Mas aqui tem o si De Deus Se você fizer isso Eu te dou isso aqui Você vai ter isso Se você Guardar meus mandamentos Eu vou Permaneço em ti E você permanece em mim O que é os mandamentos De Deus Jesus resumiu Os 10 mandamentos Em um versículo só João capítulo 13 Versos 34 Jesus disse assim Olha Eu gostaria que vocês Guardassem esse versículo No coração de vocês João O evangelho Capítulo 3 Capítulo 13 E o verso Número 34 Ele diz assim Um novo mandamento Eu vos dou Amais uns aos outros Assim como eu vos amei Um novo mandamento Eu vos dou Amais uns aos outros Assim como eu vos amei Se você amar uns aos outros Assim como Jesus amou Nós poderemos cumprir Todos os 10 mandamentos Da Bíblia Em um só Mas aí que está O grande problema Amar O nosso inimigo Só fazemos a diferença Dessa forma Se a gente amar A família Que a gente gosta Para Deus A gente não está fazendo Nada de mais Só faz a diferença Quando você ama Aquele que não vale De nada Aquele cara Que joga lixo Na sua porta Que o cachorro Lata a noite inteira Que para o carro Na frente da sua garagem Para você não entrar Quando você olha para ele Ele diz mil palavrões Deus manda Ame a ele Então vocês observam Que não é fácil Vocês observam Que isso não é fácil Mas Jesus manda fazer isso Se guardar os meus mandamentos Permanecerei no meu amor Do mesmo modo Que eu tenho guardado Os mandamentos Do meu Pai Permaneça no seu amor Então que essa palavra Fique no nosso coração Eu gostaria que todos Ficassem de pé E vamos orar Encerrando Em nome de Jesus Eu gostaria que A dona da casa Estivesse aqui presente Seria possível Que todos estivessem Aqui presente agora Vamos fazer Essa oração Da fé A oração Quebrando as maldições Quebrando o julgo Satânico Grande Deus De Israel Muito obrigado Por esta tarde Maravilhosa Por mais esta dádiva Este presente Por mais um ano de vida De vitória Da tua filha Que se encontra Neste lugar Tua palavra diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Meu Deus Destrói todos os males Tudo aquilo Que é contrário Senhor A felicidade Tudo aquilo Que é contrário A saúde Tudo aquilo Que é contrário A paz Que o Senhor Possa reinar Nesta casa Na vida Da tua filha Que completa Mais um ano De vida Os familiares Os donos Desta casa Meu Deus Que o Senhor Possa habitar Poderosamente Aqui Tua palavra Diz Se o Senhor Não guardar A casa A cidade Em vão Vigil Sentinelas Então meu Deus Que o Senhor Possa Quebrar aqui Todo o mal Todo o paradigma Todo o protocolo Tudo aquilo Meu Deus Que é imperfeito Tudo aquilo Que não é puro O Senhor Possa destruir Pelo poder Da sua glória Em o nome De Jesus Cristo Filho de Deus Tua palavra Diz Que para isso Se manifestou O Filho de Deus Para desfazer Todas as obras Do diabo Então meu Deus Abençoe Todos aqueles Que estão presentes Nesta casa Com todas as sortes De bênçãos Celestiais Em Cristo Jesus Nós profetizamos Um milagre A libertação A salvação Neste lugar Em nome de Jesus Amém Vamos dar uma palavra Então Pastor Pedro A Bíblia fala Pastor Pedro Lá em Hebreus 7 e 7 Diz assim Sem contendas Sem contradição Os maior Abençoa Os menor Então o pastor Vai descer A bênção apostólica Encerrando E orando Em nome de Jesus Quero avisar a todos Que após o encerramento Já agora Nós iremos Degustar o almoço Acompanhado De refrigerante E etc E etc Amém Fica à vontade Que o grande amor De Deus Pai Que o grande amor De Deus Filho Que o grande amor De Deus O Espírito Santo Seja com este Lugar E com todos Em nome de Jesus Amém 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 Amém. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão.